Oi pessoal do Moçã Falando, é o Pedro e o Gui E no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um vídeo de escardona Com vocês nos comentários Muito obrigado Eu vou primeiro Eu vou primeiro Eu vou primeiro, fui Ai ó, tirei Ai você é um filho Tá, vem aqui, vem aqui comigo por favor Pra gente poder ler os negócios aqui Bem-vindo Te amo Nem funciona mais o negócio Deixa eu só entrar Dá play no jogo Não vai, entra ali Não, dá play no jogo até eu entrar Ai gente Nossa que solar rosto E aí, só um minutinho Vamos ler a placa É, criado por Calma aí Bem-vindo a escardona mais PVP Criado por Ju Escava-se Escava-se doze Ah, agora sou meu Canal no YouTube Ah, ela tem um canal no YouTube Júlia Escava-se A gente vai se inscrever depois Passa-se na placa para sortear a sua cor E como sempre, eu fiquei com a vermelha Você tá com as duas, Guilherme Eu tô com a vermelha Ah tá, eu tô com a vermelha aqui Então vamos começar Vamos pegar a comida primeiro Tá aqui Ó, deixa eu falar a regra Eu já deu pra pegar Não, pera aí A gente tem que falar a regra Ah, então fala logo Ah, deixa eu Bom, a regra Deixa eu ler aqui Regras Não pode roubar O adversário Não pode matar Antes do PVP Entendeu, Guilherme? Você entendeu? Entendi É bom Para vencer é melhor Ah tá, tem que jogar três vezes A primeira a vencer O primeiro a vencer a corrida A primeira tem que vencer a corrida A segunda E a terceira É vencer o PVP Então a gente vai ter que lutar duas vezes Tá bom, começar Ai, meu Deus Ainda tem essa Eu só tô escurrindo aqui Pegando as coisas Ai, não tô vendo Tem um baú Tem um baú Nossa, meu baú tá vazio Peguei um baú aqui Eu sei, eu tô aqui Julia, tudo bom? O que que é isso? Por que você tá me dando Um baú com dois É mais um Então, eu já cheguei aqui Tá, eu cheguei isso lá Você tem que esperar Você ouviu, né? Uhum Não, obrigada É, porção Pera aí, eu vou fazer Uma aqui Com a stable O que que é isso aqui? Aí pra cá É o vencedor, né? Aham Calma aí Não pode Pegue Ah tá Só o vencedor Só o vencedor É, só eu Como Pode exibir Vamos saber o que vai ganhar Ah, você Você pode Você ganha o diamante Ganhei dois Então, você pode fazer ali Aqui, ó Tem uma coisa pro vermelho Aqui E uma coisa pro azul O que que tem aí? Vem aqui O que que você pegou aí? Ah, tá E daqui é a camiseta de perdedor Nada é escrito Perdedor Inquebrável Oxi, oxi Tá Tá me fazendo perder Ou Obrigado Por me tirar do jogo Vamos esperar O Pedro chegar Pessoal Coloca aí nos comentários Quem você acha que vai ganhar? O velho e-mail Que sou eu Ou O as-oceano Que é o Gui E eu queria ter um bloco Que eu vou poder subir Mas eu sou isolada Eu não tenho Coloca o bloco de madeira Mentira Deus, sim Pera aí Que eu não consegui Vai Em três Dois Pera aí Eu tenho que ficar aqui Você tem que ficar ali Calma aí Tá tudo na mão Ai Ai Flash Agora eu percebi É Tudo é bom Oh, por que você tem Isso daí? É porque eu fiz Ai Por isso que ela deu teia Hum Tudo é bom Essa não tem coisa Pra fazer flash Deixa eu ver O que que eu tenho Amiga É Graveto Eu não sei fazer isso E eu esqueci Porque É só você pegar a espada E ficar assim Ó Você coloca aqui Ah, já entendi Eu lembrei Verdade Agora você falou da espada Eu lembrei Então eu tenho que quebrar Vou crescer aqui Pronto E pegar as linhas Você não sabia Que com essa linha Dá pra fazer lan Eu não sabia É Conovilis Nossa, dá pra fazer arco Só que não tem flecha Sabe Tudo bom Como você tem o arco Só que você não tem a flecha É Não, que adianta É o que que eu ia fazer Aqui o bagulho de pescar Nossa, dá pra fazer tudo Mas pra que Tá Deixa eu pegar aqui O bagulho Pronto Agora eu vou fazer essa ponta Você tem voção dourada? Não Vai 3, 2, 1 E Glema Ai, calma aí Não, não, não Calma, calma Para, para Eu não tô meio a função Eu esqueci Pronto 3, 2, 1 Vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Morri Morreu Agora eu deixo São duas guerras Você sabe, né? Sei Eu te amo Por que você já voltei Então? Aqui Deixa eu ir dando criativo Vai ter que ser uma luta justa Com os mesmos itens Tá Eu vou continuar com os mesmos Vai lá embaixo Pega os itens Só põe você no criativo E na rua Ah Seus itens caíram Estão tipo Todos olhando de novo Estão vendo todos Só ir lá, pegar E trazer ele de volta Oi, Enderman Eu tô olhando pra você Peraí, deixa você ter uma posição em mim Olha o Enderman Esse itens Morri de novo Ah, aqui Uh, tô me matando toda vez Ai, que boa Mano Vamos na edição do vídeo O Blackjack Tá Eu que tenho Você não faz nada também Você pegou todos os itens do baú Oh, Pedro Só espada Só bota Isso 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 Cadê meus pôlbados? Isso 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 Minha capacidade Isso Por que que eu tô com a poção? Isso As poções Tá com Você não tá com a poção de pisar na rotuna? Você não tá com a poção de pisar na rotuna? Ah, é porque eu ataquei você Ah, obrigada É E é isso E é isso Tá Agora eu vou Voltando Pode voltar a gravar Tá Deixa eu sair do criativo Oi, tudo bom? Deixa eu ver seus itens Deixa eu ver seus itens Deixa eu ver sua poção fora Isso Joga ela bem Não Diga a senha Ah, eu voltei Diga a senha para a portaria Vou te matar Não, só diga a senha Que eu deixo você entrar Pedro E Obrigada Obrigada por passar pelas portas Marcou Duru E eu acho Que tinha uns blocos com você Que era meu, né? Por exemplo Madeira Tudo bom? Vou te dar um tapinha Você caiu aqui Só que não Não vou ser tão chato assim com você Bora Não, é ali no seu cartão É, mas eu não tenho madeira aqui Por favor Vou pôr uma madeirinha aqui, por favor Voltando à luta Vai, hein Três Calma aí, calma aí, calma aí Você não me deu minha poção Aquela poção de coisa Qual? Aquela de Aquela de Que dá dano em você Aquela que dá dano Dei sim Não Você tá com duas Ah, ótimo Que duas Ó Poção de cura Essa você gastou Não E essa aí Que por seu Não tá comigo Pode até pôr no meu inventário Eu quero um, então Aqui, ó Não dá aí Ah, safada Tem dois pentorais de vencedor Tem dois pentorais de vencedor É, mas pode colocar nele de volta A gente ainda nem começou Eu sei Mas agora você descobriu Agora já foi Não vou ter uma vetada Eu ia fazer uma surpresa Mas já foi É, se eu fechar essa portinha Pronto Vai Voltando à luta Só me deixei Que eu não tô com o meu Pronto Dois Um E Valendo Tá muito feliz, sabia? Ai, você é muito Ai, caramba Ai, caramba Não conseguiu me gostar também Você não vai deixar eu votar Seu abusado Seu abusado Moreu de novo E eu perdi Você não tá com o peitoral Seu sem futuro Seu sem futuro Você não sabia atacar Como que é? É só apertar e segurar na tela Ou não é? Não, aqui, ó É, só foi isso Então, seu sem futuro Tudo bom Tudo bom Tá bom, para Como grande pessoa Mano, olha quanto seu coração Nossa, você nunca fez isso Nossa, você nunca conseguiu Seu coração Obrigado De nada Olha 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 Nossa, mano Quase cair Mano, essa foi boa Bom, galera Então, mais uma coisa Foi o vídeo Para vocês que estão gostando Se inscrevam no canal Caso vocês não sejam inscritos Deixe seu like Que ajuda muito na divulgação E até Compartilhe esse vídeo Para seus amigos Dá licença Que eu tenho que cobrar esse bloco Obrigado Ó, peraí Me tranca aqui Me tranca Só que não é para mim bater Eu vou tentar Abrir a porta no shift Ó, cadê Eu sei Tá vendo Aí, ó Um grande beijo E tchau Não, não, não Para Para o vídeo Para o vídeo, não Eu não tô deixando a criança parar Tchau, beijo